Olá senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais um vídeo onde eu respondo dúvidas que vocês deixam aqui no nosso canal. Então se você chegou agora e ainda está buscando sua cidadania italiana, primeira coisa, dá uma pesquisada na lupa, veja se não tem nenhum vídeo que eu já respondo a sua dúvida. Caso não tenha, deixe a sua dúvida aqui. Hoje eu vou responder uma dúvida do Everton Jr. Já existe um vídeo aqui no canal, mas eu quero explicar porque ele fala uma coisa aqui que é algo que estão divulgando de forma incorreta, mas é importante falar sobre isso. A dúvida do Everton é a seguinte. Olá Fábio, primeiro parabéns, obrigado pela ajuda incrível com seus vídeos, você é top. Obrigado. Você poderia falar sobre a questão da grande naturalização brasileira de 1889? Me disseram que todos os processos administrativos estão parados por causa disso. Primeiro, nós já temos, eu fiz uma live aqui no canal sobre isso, e nós temos um artigo no nosso blog, minhasaga.org, eu vou deixar o link para você ler o que é essa tal de grande naturalização. Tem um furdunzo sendo feito e falado sobre isso. Mas, o que me chamou a atenção é essa última parte da pergunta do Everton. Me disseram que todos os processos administrativos estão parados por causa disso. E isso é uma grandissíssima de uma mentira, inventada por picaretas, para que você não vá fazer correr atrás dos seus sonhos, para que você contrate os picaretas. Por que eu chamo de picaretas? Porque existem dois tipos de picaretas. O cara que dá informação errada de propósito, como é esse caso, tem gente que dá informação errada mesmo de propósito, ou divulga as famosas fake news para angariar cliente. Então, esse cara é picareta, ele não presta, ele tem que ser escorraçado do mundo da cidadania italiana e da sociedade, se possível, porque não é possível que pessoas utilizem desse tipo de coisa para poder enganar as outras só para ter cliente, quando na verdade era só ser um bom profissional. O problema é que esses profissionais, eles não são bons profissionais. Se eles fossem, eles não precisavam usar esse tipo de coisa. E a segunda situação, que eu chamo de picareta, é o cara que não sabe trabalhar. Porque muita gente fala assim, ah, eu contratei um advogado para fazer minhas retificações, puta, fez tudo errado. Ah, mas o cara é gente boa. Não, não, ele é ruim. Ele, para mim, ele é um sujeito péssimo, picareta tanto quanto o outro. Porque se você não sabe fazer alguma coisa, não se coloque a fazer. E neste caso de grande naturalização, no caso de abertura de fronteiras, o que a gente tem visto, de influência, de gente que tem canal no YouTube falando sobre o que não entende, para ganhar angariacliques e tal, é uma enormidade. E eu não distingo nenhuma dessas pessoas. Para mim, o dano que essas pessoas provocam. A pessoa que quer aproveitar o hype de um assunto para ganhar view, causa tanto dano quanto o cara que faz de propósito para mandar as informações erradas para as pessoas. Então, dito isso, vamos lá. Vamos explicar para você por que isso não é verdade. Existe, sim, uma circular que foi emitida pelo Ministério do Interno, dizendo para os comunes tomarem cuidado com essa coisa de grande naturalização, etc e tal. Como eu disse, não vou repetir aqui. Isso foi enviado para os comunes. Para vários comunes. Não dá para dizer que foram para todos os comunes da Itália, porque não é assim que funciona. Mas vamos imaginar que foram para todos, tá? Tecnicamente, teria sido para todos. Quando alguém te diz, todos os processos estão parados, eu te dou um dado, tá? Uma informação. Neste momento, eu estou acompanhando, se eu não me engano, 16 processos de reconhecimento. Neste momento, eu estou gravando esse vídeo para vocês. Eu estou acompanhando dentro da Jornada da Cidadania Italiana, que é o meu programa onde eu presto consultoria para as pessoas. Eu estou acompanhando através do meu programa de parceiros. Eu tenho parceiros que são consultores na Itália e que eles estão fazendo vários processos, dezenas de processos aqui. E sem contar as pessoas que me escrevem. Vou contar o caso da jornada. Nesta semana que nós estamos aqui, que eu estou gravando esse vídeo para você, nós tivemos duas, quatro pessoas que protocolaram seus documentos no Comune. Ou seja, elas já tinham tido a residência confirmada e protocolaram a residência. Tipo, eles entregaram os documentos no ficho de estado de civile e não existe problema com grande naturalização. Nós tivemos outras quatro pessoas que passou o vídeo e confirmou a residência. Já tinham estado no Comune algumas semanas atrás, depois da tal da grande naturalização. Os meus parceiros, nós tivemos duas cidadanias reconhecidas essa semana. Ah, hoje nós tivemos uma outra cidadania reconhecida. Ah, no Instagram, nós tivemos um rapaz que me escreveu feliz, dizendo, cara, hoje eu tive minha cidadania italiana reconhecida aqui na Itália, queria te agradecer. Ou seja, é uma grandissíssima de uma mentira dizer que todos os processos estão parados. O que está acontecendo é que os Comunes que eram ruins, aqueles Comunes que já arrumavam desculpas para não fazer os processos de reconhecimento, eles têm mais um motivo. E normalmente é o mesmo Comune que diz, olha, veja bem, aqui já ia demorar pelo menos 180 dias. Eu tenho um caso de um rapaz que entrou essa semana na jornada, que ele já estava na Itália, teve um caso desse de grande naturalização, ele entrou na jornada pedindo minha ajuda. Fábio, eu fui para um Comune, esse Comune é péssimo, descobri isso, mas eles me barraram o meu processo e tal, eu falei que, eu expliquei tudo o que você pediu para explicar, e eles disseram, ok, então não vamos mais barrar. Eu falei, mas cara, pode sair desse Comune, nem continua aí. Porque quando ele me mandou a troca de mensagens, a conversa que a gente teve com o oficial, o oficial já falou, é, porque aqui não demora menos de seis meses, aqui a gente é chato mesmo. Então, ainda que ele tente driblar, porque realmente é fácil driblar essa coisa no Comune, sobre grande naturalização. Vale a pena você estar num Comune que está usando uma desculpa para parar os processos? Então, a resposta ao Everson é, não é verdade, os Comunes que são bons na Itália continuam bons. Tem Comunes que estão falando, gente, isso daqui não tem nem pé nem cabeça. Como é que então a pessoa não tem direito, sendo que a própria pessoa está me apresentando? Se isso fosse verdade... Tem Comunes que estão dizendo, não sou eu, Fábio Guarbeiro, que está dizendo. Tem Comunes dizendo assim, gente, mas se isso fosse verdade, o que o Ministério falou, a pessoa está me apresentando um certificado negativo de naturalização. O próprio governo brasileiro está dizendo que não houve isso. Como que o governo... Por que o Ministério está se envolvendo nisso, sendo que a palavra de quem que vale mais? Do Ministério através de uma circular mal feita, ou do próprio país Brasil, que diz que aquele, a pessoa não se naturalizou brasileiro? Agora, para isso, você precisa ter um Comune bom. Porque se você cair num Comune ruim, você vai ter que ficar brigando com esse Comune para fazê-los entender, gastando tempo e dinheiro. Beleza, Everton? Então, essa é a resposta da dúvida do Everton. E se você também tem alguma dúvida, se você tiver alguma coisa que você encontrou ou procurou aqui no nosso canal e não encontrou, deixa um comentário aqui, que talvez a sua próxima dúvida seja a sua a ser respondida. Grande abraço. A gente se vê, então, num próximo vídeo. Ai, meu Deus! Hoje eu posso ver com esperança Um recomeço, um novo futuro Sou cidadão italiano Eu tenho muito orgulho disso Essa é minha história Essa é minha raiz